Olá, eu acabei de gravar uma aula aqui no Aidente e eu trouxe um caso clínico para dividir com você. Você vê comigo? Essa é uma paciente do sexo feminino de 62 anos de idade, de pele negra, que procura ajuda devido a esse aumento de volume na mandíbula no quarto quadrante, esse aumento de volume, essa tumefação, a gente percebe que tem uma expansão para vestibular causando um apagamento de vestíbulo. Essa paciente se queixava de dor na região e esse quadro apresentava uma evolução superior a duas semanas. O que a gente fez? A gente solicitou uma radiografia panorâmica. Na radiografia panorâmica, a gente observa essa imagem correspondente àquele aspecto clínico, na mesma região anatômica. Eu vejo aqui uma imagem bem mal definida, com fundo radiolúcido, e a presença dessas áreas radiopacas. Evolução superior a dois meses, com sintomatologia dolorosa, tumefação. Vamos às perguntas? Tem duas perguntas para fazer para você. Vamos lá? Tchau. Tchau. Tchau.